Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui vou falar sobre a música Te Dar Dicas, para a música Andantino, página 33 do Método Loureiro. Bom, vamos lá então. Seguinte, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo, ajuda quem você puder, faça essa boa ação. Quem você sabe que está estudando esse método, fala, olha, tem esses vídeos aqui e ajuda essa pessoa, tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, tem os stories que eu posto sempre lá e as postagens que eu faço lá também. Bom, vamos lá. Aqui não tem mais muita novidade para te falar, né? Eu estou gravando na ordem do método e aí aqui é o seguinte, mesma coisa de sempre, tem a gravação dessa música para você ouvir muitas vezes. Ouve muitas vezes, ouve, 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 até você decorar e saber cantar ela, tá bom? Canta junto com a gravação, solfeja junto com a gravação que tem aqui no canal, tá bom? Vou tentar deixar o card aqui, só você clicar e abrir em outra página aí para você ouvir a música, certo? Mesma ideia, treina só as notas, um pentagrama inteiro ou dois, quatro compassos. Pega um trecho pequeno e treina aquele trecho pequeno só as notas, primeiro, para ver a afinação, postura dos dedos e tudo mais, né? Depois toca desligado no tempo, depois você pode ligar o que tiver ligadura e pensar no aproveitamento de ar. Uma lição, algumas vezes você pode usar até o ar inteiro, mas a grande parte da lição vai estar sempre dentro do quadrado. Se você não sabe o que é o quadrado, ó, tem o vídeo aqui, vou deixar o card aqui, do vídeo do quadrado, como tocar no quadrado, ponto de equilíbrio, tá bom? Se não, procura esse vídeo aí no canal sobre o ponto de equilíbrio. Bom, aquela dica de deixar sempre os dedos presos na corda ali, os dedos que você puder, né, para usar, para manter a sua afinação. Tem um trecho aqui que eu acho importante prestar atenção, que muita gente não sabe fazer, às vezes se perde bem nesse lugar. Que é o quê? Síncopa, né? Ali no terceiro sistema, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, do quarto para o quinto compasso, na terceira linha, né, no terceiro sistema, tá bom? Da primeira voz, a gente tem uma síncopa, que é um lá, dois lá ligados, bem na mudança da barra de compasso ali. Então, nessa nota, tá? E na próxima que está ligada ali também, do próximo compasso ali da frente, eu vou tocar para você ouvir. Você tem que tocar essas duas notas, mas sempre em direção à segunda nota, e não mais forte à primeira, não. Você toca em direção ao segundo tempo daquela ligadura. Então, eu vou mostrar para você, vou pegar um compasso antes aqui, né, onde ele faz... Então, você vai fazer... A ideia é essa, tá? Eu exagero aqui para tentar fazer você entender. Claro que você não vai fazer, né, isso daqui. Não, não é esse tranco na nota, né, é só uma intenção, você coloca uma pequena intenção nessa nota, tá bom? Então, vai ficar assim, ó... Você fazendo isso vai dar todo sentido na frase, vai ficar mais bonito, a pulsação, a acentuação métrica vai estar correta, tá bom? E você não se perde no tempo. Então, é... Lá... Pá... 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 Tá... Certo? Pensa nisso, vai ficar muito fácil. Bom, o demais, usa os quartos dedos onde pede, treina os quartos dedos, treina trechos pequenos, dois, quatro, compassos. Essas são as melhores dicas para você conseguir. E a gravação, eu acredito que é o melhor conteúdo que eu posso te dar. É tocar essa lição afinada e no tempo correto. Quanto mais você ouvir, quanto mais você tentar tocar junto, melhor vai ficar o seu tempo, a sua afinação, a sua direção na música, das frases e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.